Estamos de volta com o programa Saúde Você deste final de semana e olha gente, vamos hoje exibir o nosso segundo quadro, pois é, da novidade do nosso programa, que é o quadro Saúde em Dia. Pois é, o quadro novo do programa Saúde Você, a gente vai estar trazendo dicas para ajudar você a ter uma vida com mais saúde, uma vida com mais qualidade, a gente vai trazer dicas simples que você pode colocar no seu dia a dia, mas que vão impactar bastante na sua qualidade de vida. E hoje, vamos saber quais são as dicas para começar bem a semana, com otimismo, olha só que coisa boa, é tão importante isso, né? Não começar o dia com aquele ar pesado, não, vamos começar para cima, mas às vezes é difícil. Pois é, então a gente traz dicas para você hoje, para que as coisas fluam com mais facilidade, com mais prazer. Então, vamos conferir essas dicas de como começar o dia, começar a semana com mais otimismo? Vamos juntos! As vezes a gente acorda meio triste, meio pra baixo, aí vai o dia inteiro e continua, aí no outro dia também, aí no outro também e a vida passa e a gente não curtiu nós, né? Não se curtiu como pessoa, então essa coisa de pessimismo, de ai nada vai dar certo, de tudo pra baixo, jogue isso no lixo, curta a vida, seja feliz, acorde rindo, dando abraço em todo mundo, sorrindo pra você, se olhe no espelho e fale Eu me amo hoje, bom dia, a gente tem que ser assim, ah, tem problema, se você chorar, tem problema, se você rir, tem problema, o problema não vai mudar, vai continuar, então desapegue disso e seja feliz, seja pra cima, curta a vida, brinque, viaje muito, o pessimismo atrasa a sua maneira de envelhecer. E sabemos que não podemos mudar a nossa cronologia, né? Mas podemos mudar o jeito de envelhecer. Então a gente tem que envelhecer feliz, sorrindo pra dizer, ai que mulher chata, ai que homem chato. Não, vamos fazer com que essas pessoas se sintam feliz com a nossa presença, né? Chame todo mundo, abraça, sorria, seja feliz, seja positivo. Que lá na frente, você vai lembrar disso e vai falar, que bom, que bom que eu curti tudo isso na minha vida e hoje só tenho as memórias maravilhosas de tudo que aconteceu. curta a vida, curta a vida, nada de tristeza, nada de pessimismo, acorde de manhã, olhe pra você e diga, eu me amo e vou ser feliz hoje, amanhã e sempre. Curta a vida. Curta a vida. Eu peço a Deus, inclusive, pra me libertar de tudo aquilo que está me deixando pra baixo e depois, ó, eu corro pra minha esteira. Vou pra minha esteira, meu exercício físico diário, que ele também me ajuda bastante a começar aquele dia, ó, pra cima. E funciona super bem, funciona demais pra mim. Então, vá descobrindo aí a forma, a melhor forma de você começar o seu dia. E você vai ver, inclusive, que o rendimento dele é outro, é muito melhor e vale a pena, sim, tentar dar um primeiro passo, tentar investir no seu, nesse otimismo e começar bem o dia. E vamos continuar falando de coisa boa? Por quê? Porque agora, os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o Interna Fácil, um sistema online que busca agilizar a internação. Confira aí. O idade Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. É, conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico, doutor Fulvio Petruzzi, CRMPB 5167. Responda rápido. Você sabe o que é tocofobia? Pois é, trata-se de um medo excessivo de engravidar. Quem sofre com esse distúrbio enfrenta muitas vezes o medo do julgamento. Acompanhe. O medo do julgamento fez com que essa mulher não quisesse se identificar. Ela tem tocofobia. Em conversa com uma amiga psicóloga, descobriu que o receio excessivo de engravidar era um transtorno ansioso. Mesmo tomando a doutor concepcional todos os dias, mesmo usando camisinha, até quando eu desconfio de alguma coisa, assim, eu não me senti tão segura, aí eu tomo pílula e mesmo assim eu preciso fazer teste para saber que deu negativo. Estima-se que cerca de 14% das mulheres do mundo são acometidas pela tocofobia. E aí o termo, ele é, por vezes, desconhecido por nós, mas ele se trata, sim, de um transtorno mental e vai ser um transtorno do tipo fóbico ansioso. Então a tocofobia, ela vai ser caracterizada justamente pelo medo, não vai ser um medo simples, né? Como a gente pode sentir frente a alguma situação, vai ser um medo irracional e muito excessivo. E aí vai ser uma ansiedade, o sintoma vai ser muito semelhante ao do transtorno de ansiedade generalizada. Então crises de pânico, transtornos de sono, tudo que a ansiedade traz para a gente, pense de um modo extremamente exacerbado. E é possível que o problema surja até depois do primeiro filho. E aí em algumas mulheres a tocofobia vai se manifestar numa segunda gestação e normalmente por uma experiência muito ruim durante o nascimento do primeiro bebê. Então seja no parto, seja na primeira infância do bebê, seja na própria relação que originou o filho, então às vezes é um abuso. E aí a tocofobia secundária, ela vai surgir numa segunda gestação, podendo inclusive prejudicar o desenvolvimento do feto, porque o corpo aí vai liberar uma série de neurotransmissores que vão ser prejudiciais para o bebê. Mas a tocofobia tem tratamento. A solução, ela é psicoterapia, né? Tratamento, acompanhamento psicológico, principalmente para identificar o gatilho, né? Porque o medo, mesmo que ele seja excessivo e irracional, ele vai ter um gatilho. Então a ideia é que o psicólogo possa auxiliar a mulher a identificar esse gatilho e em alguns casos muito mais extremos a medicação para poder controlar esse quadro de ansiedade generalizada. O que pode fazer com que as mulheres, se desejarem ser mães, possam viver a maternidade sem sofrimento. Tenho medo de passar pelo parto, não quero, não sinto vontade, não tenho aquele desejo de ter parto normal e tudo mais, natural, não gosto. Eu penso em futuramente, muito, daqui a muitos anos, adotar uma criança e ter esse... Eu tenho esse desejo de ser mãe, mas não tenho nenhum desejo de engravidar. Olha, gente, quem sofre desse problema certamente não é uma escolha, né? A gente não escolhe aqueles problemas que nós enfrentamos. Eles apenas vão fluindo, vão acontecendo na nossa vida. Enfrentá-los, sim, é uma escolha. Não é combatê-los, sim, é uma escolha. E olha, eu vou te dizer, eu não cheguei a ter esse medo, não. Não fui mãe logo quando eu me casei, pouco tempo eu já descobri que eu estava grávida, fiquei muito assustada, mas, assim, depois do que é que eu vi com a minha maternidade? Que como ela mudou a minha vida, como eu sou grata a Deus por ter me mandado um filho, mesmo sem eu ter pedido, né? Porque naquele momento eu achei que eu não estava pronta. Na verdade, a mulher dificilmente acha que vai estar pronta para a maternidade. Então, para essas mulheres que sofrem desse problema, desse desafio, eu aconselho a vocês, busquem ajuda, busquem ajuda de verdade. Pode ser que a maternidade seja para você, que você se desculpa. Pode ser que não, pode ser que não também. Existem vários caminhos, não é mesmo? Mas busque ajuda, tente, tente superar esse problema, essa situação difícil e quem sabe você vai se encontrar na maternidade ou não. O importante é que você consiga estar bem consigo, né? Estar bem com as suas escolhas, estar bem com aquilo que está posto na sua vida, seja ela qual for a realidade, não é mesmo? O programa Saúde Você de hoje vai ficando por aqui. Eu espero você na semana que vem, que a gente tem mais um Encontro Marcado, trazendo muitos assuntos importantes para a nossa saúde, assuntos que nos ajudam a ter uma vida melhor, a conhecer mais sobre as nossas saúdes, a conhecer mais sobre o enfrentamento de doenças. Então é assim que a gente vai fazendo junto o programa Saúde Você, com muito carinho, com muito amor e com muita dedicação. Um beijo grande, uma excelente semana e até final de semana que vem.